Música 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 Eu gosto mais desse sound point que esse médico Tá bom, pra quem não usa 5 horas Esse detalhe Só se convertei Música Talvez, quem sabe o dia? Quem sabe Música Mas ele tem o vídeo bem pronunciado Por causa desse médico Música 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 Olá galera, espera do Rock e Felipe Duarte na área aqui e hoje eu estou com o meu amigo Samuel Chacon Como é que você está meu velho? Como é que é? Meu joelho Bom te receber aqui É um prazer Trouxe aqui duas maravilhas aqui pra gente São essa aqui não, essa aqui também Apesar dele não gostar É mais ou menos É, mas a que estou bem enfriando aqui é Os Bach Está mais aqui escondido aqui E esse aqui que ele vai falar daqui a pouco também Cara, conta pra gente aí como é que é a sua falta da sua trajetória Como é que você começou Você estava falando um pouquinho da sua escolha pelo baixo Fala aí pra gente Pra quem não me conhece eu sou o Samuel Nasci em Varginha, no sul de Minas Eu comecei estudando no conservatório de lá mesmo Me mudei pra Campinas pra fazer faculdade de música Com 17 pra 18 anos Me formei, voltei pra Varginha, fiquei mais dois anos lá E depois vim em Belo Horizonte Aí eu estou em Belo Horizonte agora em março, final de março aos 4 anos Eu na verdade não escolhi o contrabaixo, acho que foi ele quem me escolheu assim É meio clichê isso, mas é a verdade O pessoal da escola foi montar uma banda O pessoal um ano mais velho foi montar uma banda E eu lembro que o Tini ia tocar Bach E acabou que ele estava me falando que Não estava gostando muito da aula na verdade E falou pra gente trocar E eu ia começar a fazer aula de guitarra Ele foi pra guitarra e eu comecei a fazer aula de Bach Era o que eu pensava, pô, eu quero tocar em banda Eu quero nem saber, posso tocar até recorrer O que for, o que for, não vai estar rolando Mas, apaixonei Me apaixonei Minha sorte, ele me encontrou assim Aí eu comecei tocando Bach de 6 cordas Mas não é por causa disso não Eu vou falar que isso aqui está muito frustrado Ah, você já começou com Bach de 6 É, esse Bandz é meu primeiro Esse é meu primeiro baixo Sim E esse é meu último Esse foi o que o Elivelto fez pra mim Mas aquele é meu primeiro baixo Ele está comigo até hoje Mexi nele todo Mas é ele Foi meu primeiro Ah, legal Eu lembro que eu pegava Ele não sabia nem afinação Tentava fazer a dor maior Nossa, que coisa horrível Hoje em dia eu já me localizo melhor Mas no começo eu estranhei os 6 cordas também Mas comecei com ele Eu fui ter meu primeiro baixo de 4 cordas Eu já tinha me formado na faculdade Eu acho que eu comprei meu baixo Eu fui ter meu baixo de 4 cordas em 2012 eu acho 2012, 2013 possivelmente Mas você usa de 6 cordas principalmente assim? Pelo que eu vejo nos shows e... Na maior parte das bandas eu uso 6 cordas Sua preferência é pra 6 cordas? Eu me acho mais fácil assim Eu toco 4 cordas Eu gosto do Tinder do meu 4 cordas Mas pra alguns projetos eu prefiro 6 cordas Principalmente o pé da quinta corda né Do Cisão Sim Freitas eu gosto de 6 cordas Por conta de um projeto que eu estudava com um amigo meu Que chama Baroli Que a gente tinha um duo de baixo E a gente começou tocando as coisas do Best Extremes Então... Eu arrumei um baixo Sem traste 6 cordas mais pra gente poder estudar e tocar com ele Agora o 4 cordas eu gosto muito do timbre dele Mas... Ele não me atende em todos os projetos Todas as bandas que eu toco Os 6 cordas são mais abrangentes assim Eu consigo fazer a corda Eu consigo fazer bastante coisa de harmônico Eu consigo fazer vinhas mais graves Eu consigo ter um pouco mais de liberdade nesse sentido Então é o 6 ou o 4? Nunca sim 5 cordas eu nunca tive Nunca tive Nunca tive E provavelmente se eu for ter um dia Eu vou colocar Dó nele Eu não vou deixar Cisão não Eu tenho vontade de tocar Mi, Lá, Ré, Sol e Dó Sim, sim Eu sinto muita falta dos harmônicos da corda mais aguda Então você não gosta de baixo de Si em corda? Você não... Eu gosto Mas eu estou mais acostumado a tocar no Dó Do que no Si Sim Alguns projetos, claro, eu toco bastante com a corda Si Mas quando eu vou tocar... Quando eu vou tocar sozinho eu toco muita corda Eu toco muita coisa assim E aí eu sinto falta Dessa corda aguda, entendeu? Quando eu vou fazer alguma coisa só Ou alguma coisa que eu vou acompanhar alguém Com baixo de voz, alguma coisa assim Eu sinto falta dessa corda aguda Mas então você tem uma preferência pelos 6 cordas Pelo que eu estou pensando Eu acho que até afinidade assim Porque como esse foi o meu primeiro baixo Eu fui ter um 4 cordas só depois da faculdade Tipo assim, eu toquei muito tempo com 6 cordas primeiro Antes de tocar em outros baixos Durante a faculdade eu tocava baixo de amigo assim Até antes disso, mas... Todo dia eram 6 cordas Então assim, eu tenho mais afinidade Certo Você acha que pro futuro você... De repente você vê aberto a experimentar um de 5 Não, eu não tenho Explorar mais um de 4 Não, eu não tenho problema nenhuma com isso não Eu adoro quando alguém me entrega um instrumento novo assim Principalmente um instrumento de corda E principalmente quando eu não sei afinação Porque aí eu fico brincando com ele até achar alguma coisa Achar alguma corda, eu começo a achar alguma coisa Eu começo a tocar uma música Eu gosto dessa... Certo Essa exploração assim Eu tenho 3 baixos Eu tenho esses dois E tenho 4 cordas que eu falei E toda vez que eu toco com um deles Eu toco diferente Mesmo que eu toco a mesma música O meu jeito de tocar os baixos é diferente Por conta dessa... Essa diferença de cordas A diferença do som deles Então quando eu pego 6 cordas Geralmente eu vou um pouco mais pro lado de acordes Dependendo do que eu for a tocar Esse aqui eu já toco de um jeito diferente De uma forma mais melodica E o 4 cordas pra mim eu sinto um pouco mais... Groove, algumas coisas um pouco diferentes Então as vezes eu toco a mesma música com um projeto Que eu tenho que chamar Dois Lados E as vezes eu levo um baixo pro ensaio Dependendo do baixo que eu toco Eu toco a mesma música de uma maneira bem diferente O jeito que eu toco cada baixo É bem peculiar Cada instrumento vai mudar a sua abordagem de tocar Muda muito, cara Muda muito É estranho As vezes eu ouço uma gravação e falo Que legal Eu já sei que baixo eu toco pelo tipo de fraseado Pelo tipo de linguagem que eu to usando Nem as vezes pelo timbre Eu toco de forma bem diferente dos meus baixos Então como é que você... Por exemplo Se você vai pensar numa nova aquisição Você vai pegar um baixo novo Ou então esse aqui, por exemplo, é novo Você pegou até pouco tempo, né? Uhum Como é que você pensa isso aí? Você já pensa na abordagem que você vai ter com ele também? Ou você primeiro... Você primeiro pega ele pra depois explorar A abordagem... Geralmente os... Os próprios baixos que eu tenho Eu comprei eles antes de saber que som eles tinham Ou como era tocar Esse foi o meu primeiro O quatro quartos eu comprei do cara do Sul Tipo se ele chegou pra mim Eu fui montar ele Fui tipo arrumar ele E aí que eu fui ver tipo que som ele tinha Ele não tinha feito nenhum vídeo assim Eu comprei só por comprar assim, na verdade Foi maior tiro no escuro E pra mim É... Além do som que eu faço Pra mim tem um som que o instrumento faz Então tipo assim Quando eu vou tocar Eu sinto que o meu jeito se adapta ao som do baixo também Não só o baixo se adaptando ao meu som, ao meu jeito E você dá o instrumento voz, né? Isso, exatamente Exatamente Eu lembro de um caso curioso Tem um amigo meu, o Pedro Que está comigo na faculdade Ele estava na faculdade E você acabou de comprar um baixo Eu não lembro Eu acho que era um Squire Desses modelos Telecaster de baixo Tem um captador no meio só Se eu não me engano era um desses Eu lembro que ele estava tocando Eu cheguei na aula E falei Não cara, que baixo bonito Não sei o que Posso tocar pra ver? Ele estava tirando um som do baixo Ele me entregou o baixo Eu peguei e tirei outro som completamente diferente Completamente diferente Na hora que eu comecei a tocar ele Ele olhou pra trás e falou Cara, o que você mexeu aí? Eu falei Como assim? É no amplo você mexeu? No baixo? Não Só toquei Ele tem uma postura mais De tocar com o braço em pé A mão na ponte Eu já toco as vezes Dependendo do que for com o braço Mais perto do próprio braço E sai um som completamente diferente Então tipo assim Pra mim o som do baixo Muda o meu jeito de tocar também Além do meu jeito de tocar Mudar um pouco o som do baixo Ou seja, você muda o baixo e ele te muda Exatamente É recíproco É recíproco É recíproco Nem lá nem cá Você é chato pra poder Quando você pensa num baixo assim Ah, quero um baixo assim Você pensa no seu próximo instrumento Você é muito minucioso assim Ou não? Marca Não Eu não tenho muita preocupação com isso não Pra ser sincero Eu Esses três baixos que eu tive Tipo assim Eles meio que caíram na minha mão Assim Não foi nada muito escolhido Não testei vários em loja Nunca tive essa experiência de testar em loja Mas por exemplo É Eu tenho vontade de ter mais um baixo Na verdade eu tenho vontade de ter mais uns 30 né Minha namorada tem que discutir Mas Eu tenho na verdade vontade de ter muitos baixos Mas um próximo Eu tenho vontade de ter um freto de quatro cordas Porque eu quero ver como eu tocaria um freto de quatro cordas Seria um diferente desse Eu tenho vontade de ter uns cinco cordas Poder fazer algumas coisas Eu tenho muita vontade de ter um baixo Com o captador de música meia na ponte E precismo no braço Pra ver que som isso vai dar E como é que eu vou tocar ele Entendeu? Eu tenho vontade de experimentar assim Independente De marca Ou cor Ou Eu tenho vontade de ver Que que os baixos tem aí Que sons ele tem E que sons eu vou conseguir tirar deles Entendeu? Qual o seu sonho de consumo? O que 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 você tem em mente assim Daquilo eu quero aqui Não tenho Não tenho Não tenho Sério mesmo? Pô assim pensar Ah eu queria um Um Ibanez Daquele tal Isso aqui Eu já tive curiosidade Por exemplo Esse meu Ibanez É um 406 SR406 Uhum Depois dele tem os 506 Que é um que tem Bartolini Se eu não me engano é os MK1 Eu já vi um cara usando E achei legal Eu tive vontade de trocar o meu No começo com um desses 506 Uhum E tem aquelas séries Prestige Que acho que é os 1000 E alguma coisa Que já são os catadores da Nostrand Tem uns negócios Mais assim Caro assim Um negócio mais Elaborado talvez Tenho vontade de experimentar Mas eu gosto tanto do som desse baixo Ele é meu primeiro Eu não tenho vontade de desfazer de nenhum Sabe? Eu só quero Aumentar minha coleção Mas acho que é mais curiosidade Com alguns baixos que eu vejo Do que propriamente Um sonho de consumo Assim Engraçado também Eu confesso a você Que eu acho que Quase todos os baixos que eu vendi Eu me arrependo Sabia? Nossa Eu tô com saudade daquele Do meu corte por exemplo Tirando esses 3 baixos Eu já tive outros 2 Eu tive um Fretas de 5 cordas Que foi meu primeiro Fretas Que era um da Ibanez Eu comprei E fiquei um pouco de tempo Não acostumei por ser 5 cordas Fiz uns 6 cordas e vendi Aí eu comprei um corte por Boa de 6 cordas De um cara de São Paulo Que era Fretas Na verdade ele tinha feito Fretas Eu fiquei com ele um tempo Eu gostava do som dele Mas eu ainda sentia falta de algumas coisas De dois computadores por exemplo E quando eu vim pra Belo Horizonte Eu vendi ele pro Benet E aí um tempo depois eu peguei isso Eu tava sem Fretas Agora ficar sem Fretas Agora ficar sem Fretas pra mim É um terror Isso pra mim já é uma novidade Eu nunca me vi tocando isso No momento assim não Ainda não sei Quem sabe no futuro eu mudo Mas até o momento Eu comecei na época da faculdade Mas não Eu acho muito legal ficar sem Fretas Eu gosto muito da ideia Falando em faculdade Conta pra gente E você foi morando não em camp em 2011 Fiz o curso de 2008 a 2011 Fiz o curso de música popular Que é foco em cordas E eu fiz contrabaixo Aí eu fiz a faculdade Fiz o vestibular em 2007 Comecei a faculdade em 2008 Fiquei lá 4 anos Me conheceu uma galera Massa lá Conta pra gente como foi a experiência Cara Foi uma experiência que mais me mudou assim Porque antes da faculdade Eu tocava muito em casa Eu estudava no conservatório lá em Varginha Eu tive algumas bandas lá em Varginha Algumas coisas Que eu tocava mais rock e metal assim mesmo E eu lembro por exemplo Que em 2006 se eu não me engano Um amigo meu, Alvaro Me apresentou o Sinistro Memory do Dream Theater Eu lembro que eu viciei nesse disco Comecei a procurar tudo que eu conseguia encontrar Do Dream Theater Comecei a tirar tudo Eu era muito dessas pessoas Que ficavam o dia inteiro em casa tocando E eu ficava tirando muita música diferente Eu tirava muita música diferente Muita coisa que eu ouvia e achava legal assim E aí eu comecei a tirar o Sinistro Para o membro inteiro Um tempo depois Eu arrumei uma banda lá em Varginha Que o pessoal tocava durante o Dream Theater E a gente fez um show A banda acabou Que foi cada um para um canto assim E quando eu entrei na faculdade Eu lembro que eu senti tipo assim Eu tinha estudado muita técnica E pouca teoria Então quando eu cheguei na faculdade Eu senti um baque disso assim Eu lembro que Na faculdade eu fui aprender coisa de harmonica Eu fui começar a aprender tipo 2-5-1 Coisa mais tranquila Coisa mais até básica assim E aí eu vi que tipo assim Era um mundo muito maior do que eu imaginava Então quando eu entrei na faculdade Eu comecei a abrir muito a cabeça Com o que eu ia ouvir O que eu estava ouvindo O que eu estava estudando O que eu precisava aprender O que eu não sabia ainda E fui deixando um pouco de lado as coisas Que eu já tinha estudado Então tipo assim Para mim esse processo da faculdade Foi um processo muito legal No sentido de amadurecer musicalmente Eu comecei a ouvir muita coisa diferente Eu comecei a ter muito mais influência Do que eu tinha Na época eu ouvia muito mais Sei lá Desprogressivo Trash Algumas coisas assim E comecei a ouvir música brasileira Comecei a ouvir jazz Comecei a ouvir blues Comecei a ouvir música instrumental pra caramba Você abriu um pouquinho aí os audições Música Cara, comecei a ouvir muita coisa diferente Muito groove Algumas coisas de música indiana Muita coisa diferente E isso mudou muito o meu jeito de tocar Mudou muito o meu jeito de ouvir música De entender música E na faculdade, cara Os alunos que entraram no meu ano Eu lembro que eu fiquei espantado assim Eram alunos muito bons Eu lembro que um dos primeiros caras que eu vi tocar Foi o Vinicius, pianista E eu cheguei na faculdade Ele estava tocando assim Ele tocava umas coisas do Aguiberto Gismonti E eu lembro que eu ficava falando pra ele Eu pensava comigo mesmo Eu pensei assim É tipo esse nível que o pessoal entra aqui Eu estou muito lascado Eu estou muito abaixo assim Eu lembro que eu fiquei muito assustado O pessoal Como eles tem muita bagagem diferente Vinha cada um de um lugar do país Era um ambiente pra mim muito rico A gente conseguia conversar A gente conseguia aprender Com os próprios alunos muita coisa Porque a gente tocava bastante A gente trocava muita ideia A gente conversava A gente mostrava muito som pros outros ouvirem Então assim Pra mim foi uma época de troca Absolutamente sensacional Bacana Aí você já estava dando aula de baixo nessa época? Eu comecei a dar aula de baixo quando eu morava em Varginha ainda Eu tinha alguns alunos de aula particular Coisa bem informal Era coisa que eu aprendia no conservatório Algumas coisas assim Algumas coisas de técnica Algumas coisas mais até simples assim E quando eu entrei na faculdade Eu comecei a pensar um pouco nisso melhor Esse negócio de aula e tal Apesar de eu não ter feito licenciatura Eu sou bacharel Eu fiz algumas coisas de licenciatura Eu conversava bastante com o pessoal da licenciatura Eu lia alguns textos Algumas coisas Eu pesquisava algumas coisas nesse sentido E hoje por exemplo Educação é um dos pilares pra mim da música Sim Que eu não consigo deixar também Pois é Essa já seria a minha próxima pergunta Entre Vamos dizer assim O mundo acadêmico musical Do ensino e o palco Você tem preferência? Não, cara Eu adoro os dois Eu adoro dar aula Mesmo eu adoro dar aula Eu adoro tocar Eu adoro estar em cima do palco Eu adoro estar na sala de aula E dá pra conviver os dois numa boa Não tem Dá pra conviver os dois numa boa Que legal Hoje em dia eu estou dando aula em duas escolas E dou aula particular Sim E foi aquilo que eu estava te falando Acho que eu tenho umas 6 bandas fora do papel Me desculpa alguém Se eu esqueci Eu posso até fazer uma forcinha pra lembrar depois Quais são todas as minhas bandas Mas acho que são 6 agora Tua Sub Seis oficial Eu acho É Que é o porquinho nós vamos falar Você vai reforçar sua memória um pouquinho E tipo assim Eu consigo me desdobrar bastante Tipo assim Meu tempo mesmo Entre show Ensaio E aula E eu gosto muito de fazer as duas coisas Passagem de som Nossa, passagem de som Gravação Essas coisas todas Gravação Mensagem Materialização Produção Essas coisas todas Mas eu não consigo Eu não consigo me ver tipo não dando aula Não consigo me ver fora da sala de aula Alguma preferência de público? Criança? Jovem? Adulto? Idoso? Não tem preferência? A preferência que eu tenho É aquele aluno que ele quer estudar música Porque ele quer estudar música Ah não, claro Não porque tipo assim Ah meu pai Não sei o que Ou meu tio me deu um violão Tem um violão parado E tal Eu gosto muito quando as pessoas me procuram Tipo assim Olha eu vi um vídeo seu Eu vi você na internet Eu vi você fazendo algum show Gostei do seu jeito de tocar Gostei do seu jeito de pensar tal coisa em música Ou te ouvir falar em algum lugar Uhum E eu quero muito Eu quero muito aprender isso Eu gosto muito dessa Desse top Alguma coisa Mas eu gosto quando parte isso do aluno assim Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas interessadas em estudar música Uhum Entendi E além do contrabaixo Eu vejo por exemplo você fazendo alguns vídeos Demonstrando por exemplo usando teclado Acho que violão também Eu começo a fazer bastante com violão Eu comecei a fazer com teclado mais recentemente Fazia com Bach Eu fiz alguns com voz Eu lembro o primeiro que eu fiz Foi até engraçado que as pessoas na rua ficavam me olhando Por que que você tão louco tá fazendo isso? Porque eu olhava pro celular E aí galera tranquilo beleza? Aquela coisa toda do vídeo Uhum E começava a cantar umas notas E falava Essas notas que eu tô cantando são as notas tal e tal e tal Isso daria um acorde assim assim assado Sim E tentava aí depois juntar o vídeo Pra aparecer as quatro vozes ou cinco vozes Dependendo de como for Sim Pra as pessoas ouvirem um acorde com a minha voz Assim Pra mim é uma sensação muito diferente Quando você ouve um piano tocar um acorde E esse mesmo acorde tocado no contrabaixo Ou no violão Ou feito com vozes Pra mim a sensação é diferente Então Eu gosto de tentar brincar um pouco com isso assim Com essa Com essa variedade assim Eu mesmo sou baixista Sei tocar violão Sei tocar guitarra Que foi Comecei até no violão Sim Mas o instrumento do coração mesmo é o baixo Agora saber você é um pouquinho de um bocado de coisa Mas você dá aula de violão Você dá aula de violão e de guitarra também De guitarra também Guitarra mais iniciante Guitarra mais iniciante É... baixo e violão Baixo e violão seriam os seus instrumentos É... Canto também? Não, cantando do aula não Tô fazendo, tô aprendendo muito Mas tem muito aprendendo Boa Pode crer Então pode ser que baixo seria o seu instrumento principal mesmo Baixo é o meu principal mesmo A maior parte das suas aulas são focadas no baixo É a aula de baixo Atualmente não Atualmente eu tenho mais alunos de violão do que de contrabajo Mais violão do que de contrabajo Eu tenho bastante alunos de violão Bastante alunos de baixo Eu tenho alguns alunos de teoria Alguns alunos de guitarra Eu tinha... Eu tive um aluno que ele tocava saco Ele fazia aula de improvisação assim De música... Musicalização, uma coisa mais geral Eu já tive vários alunos de instrumentos não específicos Tipo, pra mim Eu já tive aluno que tocava escaleta E a primeira vez que eu fui tocar escaleta Foi quando eu fui dar aula pra ele Que eu falei, cara, eu nunca toquei Tipo assim Eu vou te dar aula de música Não do seu instrumento Tem problema? Não, não Ele é isso E ele aplica no que ele quiser fazer Sim, sim Eu penso a música independente do instrumento Como uma coisa só Apesar de eu até falar que minha abordagem Quando eu toco baixo A abordagem de música é um pouco diferente Eu penso a música como uma coisa só Independente do que você toca Ou se você canta Eu acho que É uma área de conhecimento bem grande Mas que tem esses pontos centrais São iguais Beleza Vamos falar aqui agora um pouco dos palcos Cara Nós vamos voltar nesse assunto aí das outras aulas Vamos falar aqui dos palcos Você falou que está com seis bandadas Talvez 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 tenha mais Talvez tenha mais Eu to pensando em seis Eu to pensando em seis Né? Oi Nossa Isso é sinal que o cara Ele é requisitado Ou eu to enganando muito bem aí o pessoal System e Rock Station É a mesma banda ou não é? É a mesma banda É a mesma galera Só que a gente leva dois processos diferentes Mas são dois shows diferentes Os shows são completamente diferentes A gente faz ensaio diferente A temática, a pegada é outra Porque no Rock Station também tem System Também tem System Só que o Rock Station é uma banda que a gente toca coisas mais variadas Então a gente toca do rock clássico as coisas mais modernas A gente passa por coisas progressivas Por coisa mais tradicional Por coisa mais pesada Então a gente mescla essa coisa toda O System surgiu do Rock Station Eu já nem estava na banda Eu entrei depois Eu entrei e o System já existia Mas pelo que o pessoal fala da banda O Rodrigo e tal O Beto Eles tocavam em vários lugares aqui em Belo Horizonte Principalmente no circuito E eles começaram a pedir música do System Começaram a gostar Começaram a colocar mais música O pessoal continuou pedindo Continuou pedindo mais música Virou um show E acabou Eles fizeram um show separado E surgiu Circus of a Down E eles começaram a fazer show só de System A galera gostou bastante Respondia legal no show E eles montaram esse projeto separado Chama-se Circus of a Down? É, o projeto se chamava Circus of a Down Que era o System of a Down tocar na Circus Ah tá Certo Entendi E hoje em dia Então a banda é a somente soa de cover É, eu sei que você não vai falar do Tributo Tributo Isso E Rock Station Que era a mesma galera Mas os projetos separados Certo Eu tenho ainda Deixa eu pensar nos covers então primeiro Então vamos lá para as próximas Aí você tem o Beatles O Beatles O Beatles cover que chama Come Together Come Together Come Together Que agora é com o Eduardo Galo Ele me chamou para poder integrar essa banda Uhum Tem uns... acho que nem seis meses que eu estou na banda Tem pouco tempo que eu estou Certo É... eu ainda tenho uma banda que chama THE Que é um projeto meu mais novo Que ainda estou lançando assim Tá começando a fazer alguns shows É A gente faz cover THE É... essa THE É a abreviação para Tony Hawk Experience É um projeto diferente Que a gente toca a trilha sonora dos jogos Tony Hawk A gente coloca algumas músicas que tem a ver Que são influências nossas que não estão no jogo E a gente toca a trilha sonora enquanto o pessoal joga Então o pessoal joga com o som do jogo O som do skate O som das manobras A pontuação Certo Sem a trilha sonora enquanto a gente toca a trilha sonora ao vivo Sim Aí tem esse projeto também Que é o THE É... Autoral eu estou com kamikaze E o outro projeto se chama Dois Lados Que é MPB com pop rock Dois Lados Que é a Jessica Ciorini e a Leticia Damares que cantam Que são Do projeto E aí eu e a Amanda a gente toca com elas assim Sim, a Amanda do baterista do... É... eu conheci ela Nessas bandas Dois Lados Gostei muito de ela tocar Gostei muito da pegada dela Ela falou que gostava de rock e de metal também Começou a conversar Surgiu a oportunidade Eu falei Ô, você conhece o System? Algumas coisas Mas por que? Eu falei Ouve bastante aí Basei a fotografia pra ela E falei Se vira e tira as músicas aí Que você vai tocar com a gente Ah, foi desse jeito? Foi um negócio assim... Ela fez um teste O pessoal gostou A gente fez um show Agora ela ficou alucinada Porque uma menina tocando batera Tocando o System Com a pegada que ela toca E aí A gente gostou bastante do som dela Ela é gente boa pra caramba também E aí ela trouxe pra banda Bacana né cara E você falou desse projeto Dois Lados Com... Jéssica e Letícia Com a Jéssica Essa Letícia Damaris Tocava numa outra banda cara Eu lembro dela Da Foxy 2009 Eu acho que sim Eu acho que ela tocou na Cherry Eu conheci ela Quando ela já tocava Quando ela já tocava Nesses projetos Mas eu não sei qual Uma das poucas guitarristas Essas mulheres em... Mulher em atividade Assim Que eu conheço Me perdoem se eu tiver errado Você conhece alguma... Não... Não tenho assim Muita notícia assim De... Eu conheço algumas Mas... Eu acho que até pouco assim Não sei... Não sei... Porque eu também não sou daqui É... Mas... Eu já vi algumas tocando Algumas baixistas Baixistas eu conheço até mais Que guitarristas Sim... É... E aí eu conheci ela Eu fui substituir o baixista Na época do projeto dela Se chamava Electra Lee Sim Aí eu fiz dois shows Um tempo depois Eu continuei conversando Com a Jéssica Com as meninas E um tempo depois A gente acabou montando Elas se tornaram Um projeto Dois Lados E convidou a gente Pra entrar na banda Pop... MPB com pop rock Autoral Autoral É uma obrigagem bem... Bem delas assim Eu gosto bastante do som Assim Eu lembro que quando Quando a Jéssica me chamou Primeira vez Eu fiz dois shows Com elas Tocando algumas das autorais Mas tocando muita releitura Uma coisa que eu falei Com elas Que eu falo com elas sempre É que eu gostei muito Que a banda delas Tem muita dinâmica Tá uma banda que sabe Tocar fraco junto Tá uma banda que sabe Crescer e tocar forte junto E eu acho o ranjo Muito bem feito Eu acho que elas tem Muito bom gosto E quando elas me chamaram Pra poder fazer parte Do projeto Ajudar a produzir Que a gente gravou o disco Agora esse ano Eu fiquei feliz pro caramba E... E tá fazendo show? Por aí Quem quiser conferir Pode ficar ligado aí na agenda Projeto dois lados Gente depois eu posto lá E vou falar pro Felipe Colocar na descrição As páginas Nós vamos colocar aí Do trabalho Que é seu Sim É isso aí Cara E fala um pouquinho do kamikaze Cara Como é que surgiu Você comentou engraçado Que kamikaze surgiu Você não era nem nascido ainda Cara eu sou de 89 Se eu não me engano O primeiro disco é de 86 Então eu não era realmente nascido Sim Quando eu vim pra Belo Horizonte Eu comecei a tocar com o pessoal Eu fiz alguns shows com eles Aí eu lembro que o Buxa Do The Doors Me chamou pra fazer um show Do Heart and Heavy E aí o Jacques do Heart and Heavy Foi chamado pra Pra voltar pro kamikaze Um que chamou o outro Que chamou o outro Que chamou o outro É O Jacques acabou que não teve Disponibilidade Por conta de agenda Ia dar problema por conta de agenda Uhum E aí depois entrou o Germano Aí hoje é eu O Reginaldo O Germano E o Wesley Você manda aliás Um grande abraço pro Germano Um abração pra você Se estiver assistindo aí Cara Um beijo Cara Germano Eu conheço o Germano desde as 90 O Germano tinha uma banda de Purple Eu lembro de Eu não sei se ele lembra disso A caba dele não lembra Eu lembro Germano cantava numa banda de Deep Purple Cara Noventa e oito Ali no Botecário Lembra Germano Ali na Eu nem pensava que era Nessa época ainda Não Pensava nem Era o Guajajara Eu acho É Noventa e oito Noventa e oito Cantava na Terceira sempre É Não mas é bom É bom que é o tempo a frente que você tem ainda Sim claro Mas eu acho que eu e né Germano Nós já somos mais Mais Anciões 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 Quase São mais clássicos Experientes e tal E Germano uma vez me entrevistou também Um programa de rádio que ele tinha Eu lembro de 2003 Me conta pra uma entrevista Bacana demais Aí ele foi pra Londres Uma época Voltou e tal Ele voltou e entrou pro Kamikaze Entrou pro Kamikaze cara E eu to devendo uma visita no show aí pra vocês Que eu quero muito conferir Que é uma hora que eu infelizmente não vi ainda ao vivo Não tive oportunidade Quer ver cara? Acho que foi amado Com certeza Tem muita história Tem muita história A impressão da agenda Nossa cara É complicado Eu não aguento Toda vez que amigo meu vai tocar Pô aparece lá Eu já olho na agenda Não tem show É complicado Aliás aproveitando Minha última entrevista Eu entrevistei Quem quiser pode ver aí nos links dos vídeos Eu entrevistei o Naur Andrade que é da banda Dynash Que eu toquei também Você inclusive viu a foto ali E o Dynash regravou uma música Machado de Guerra Do Kamikaze Sim Não sei se você chegou Não sei se você chegou a conferir a versão E gravar em português e espanhol É mesmo? Não cara, eu não conheço Você não conferiu? Vai conferir Vai conferir Vou ouvir daqui a pouquinho Daqui a pouco a gente vai desligar aqui Eu vou ouvir Vai ouvir A gente bota e a gente edita Essa parte não vai aparecer Foi cara Eles regravaram em português e espanhol Ficou muito bom Ficou muito bom Quando eu fui entrar para o Kamikaze Como eu sou do Sul de Minas Eu conhecia a banda Eu tinha ouvido falar Mas eu nunca tinha ouvido Pode dizer Eu tinha ouvido pouca coisa E aí eu lembro que o Jack tinha me falado Eu falei Deixa eu conversar com os amigos aqui E ver como é que é Quando eu fui falar pessoal Vocês conhecem o cara? Conheço claro Ah não e aí como é que é? Todo mundo foi me falando Tipo assim Bem da banda Pô a banda antiga Pô Todo mundo tipo animado assim Sim E aí quando eu falo o pessoal Você conhece isso? Como assim você não é daqui? Você é mais jovem? Não Cara eu conheço Aí o pessoal já Pô vai voltar Todo mundo já foi ficando animado assim É Eu achei legal pra caramba Porque todo mundo que eu falava Todo mundo conhece assim Pessoal Pessoal Meus amigos até Os mais velhos Os mais novos também Todo mundo conhece E eu fiquei marmo Que honra fazer parte desse projeto assim né Claro Claro Porque Peso assim também né É uma responsabilidade É uma responsabilidade Sim 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 É uma volta definitiva da banda Ou é apenas um momento Alguns shows A banda fala por exemplo Material inédito A gente vai lançar o primeiro clipe agora Tá chegando aí gente Olha só Novidades aqui no Esfera do Rock Opa Bomba Bomba Enquanto só essa que a gente vai lançar Shows marcados Algumas datas marcadas PH fora A próxima data agora é no Stone Certo Eu não sei É A gente vai estar ao ar né Então pode ser que já tenha passado Pode ser que já tenha passado Pode crer cara Então vamos lá System Rock Station System Rock Station Dois lados Kamikaze Tony Hawk Tony Hawk E o Beatles E o Beatles Eu acho Foram todas Tem mais uma nova pro ano que vem Que a gente está Engrenando Tirando do papel Já tem gravação Só que tem nada lançado E o projeto solo aí Que você me falou Me convidenciou também No carro É que algumas coisas Isso Tem uns projetos Sempre tem um projeto na gaveta Acho que todo músculo Já tem um álbum Um posto Já pronto Esse tá tudo pronto Tá tudo pronto Daí até a época da faculdade Eu peguei composição de 2005 Retrabalhei assim Peguei muita coisa antiga Retrabalhei Ele seria Ou será Não sei ainda Um septeto Mas tá na gaveta Tudo composto Mas nada Nada executado ainda Entendi Só mas me diz uma coisa Cara Vamos abordar uns assuntos aqui Um pouquinho mais Picantes Ih lá Digamos assim Me enrolei Não vou falar nada Vai mas vai Autoral ou cover? Autoral ou cover? O que que você prefere? Eu acho que os dois São escolas muito legais É Eu gosto do cover No sentido de estudar linguagem Então por exemplo Você estuda o timbre que o cara tem A linguagem que o cara tem O jeito que o cara toca Se o cara toca o dedo O cara toca com palito Que algo que foi Como é que é gravado Eu gosto muito dessa pesquisa Acho que a gente aprende bastante nisso É Da pesquisa de Como que o cara é no palco Como que o cara reage Assim Você acaba Aprendendo bastante Algumas coisas de como se portar Assim Que eu acho que é legal É Claro Não precisa ser uma cópia Exato Usar o mesmo baixo Usar a mesma roupa Ou raspar a cabeça E deixar uma barba até aqui Não acho que precisa ser assim Mas eu acho muito legal esse estudo Tipo Bom som já tá lá Já foi feito Uhum O Autoral pra mim é outra escola Que é um estudo de um som que você quer fazer Quer dizer Não tá pronto Ou participar Você que tá lapidando Isso Você que tá lapidando ele Então assim Eu gosto muito de experimentar os timbres Nesse projeto Dois Lados Que eu tenho mais liberdade pra tocar assim Eu me sinto bem em casa pra tocar Então eu crio muita linha de baixo diferente Eu ponho muita corda Eu ponho sol Eu ponho harmônico Eu ponho bastante coisa assim Na área que eu acho que cabe Tudo Uhum E quando a gente foi gravar Eu levei os três baixos Eu já tinha uma ideia de qual música eu gravava Com qual baixo Mas assim Não Vamos testar Eu adoro essa pesquisa Vamos descobrir que timbre dá Que tipo de frase eu faço com qual baixo Como é que eu tocaria cada música com cada baixo E eu acho Essa pesquisa é muito válida Então eu acho que Tanto o autoral quanto o cover tem lados muito bons Muito bons Uhum Os dois tem que investir Os dois tem que correr Tem que fazer muita coisa pra acontecer Mas eu particularmente gosto muito dos dois Uhum Essa daí foi mal pra ficar em cima do muro Beleza Paleta ou... Você também tocou nesse assunto aí Fala pra gente Vocês vão ver que eu sou uma pessoa bem em cima do muro Mas é porque eu penso sempre no som primeiro Se a música me pede paleta Eu toco paleta Se eu sinto que ela tá me pedindo o dedo Eu toco com o dedo Uhum Pra mim tem algumas coisas Que ficam mais bem definidas com paleta Coisa muito rara Às vezes coisa no grave Dependendo do tipo de coisa que for Eu prefiro tocar com paleta Porque eu sinto que fica mais definido Pelo menos quando eu to tocando É... Se você pega um Andreoli da vida Que aquela mão dele lá parece um canhão Beleza Tudo vai ficar definido Tudo vai ficar lindo Agora Pra mim tem algumas coisas Que eu acho que com paleta são melhor Uhum E algumas coisas que com o dedo são melhor E eu fiquei assim De boca aberta Quando eu vi o Bob Vega fazendo um groove de paleta Porque bicho É um som foda Muito foda É um groove muito Muito bem grovado E ele tem uma técnica de tocar paleta Muito diferente Das outras pessoas que eu já vi Então assim Pra mim é tudo experimentar Testar E ver o que funciona melhor Tanto pra música quanto pra você Entendi Porque de natureza eu me sinto um baixista Assim De criação É... Hoje em dia eu faço mais violão e guitarra Quando eu vou Por exemplo substituir algum brother Algum amigo que não pode fazer um show Uhum Então por exemplo Eu já fiz alguns shows com uma banda chamada McMigas Que é uma banda autoral daqui de BH E eu sou muito amigo da banda Ajuda a produzir os dois discos Ajuda a produzir os dois discos Eu sou um parceiro da banda Se eu me vejo pelo menos como um parceiro da banda E eu já substituí o Natan que é o guitarrista duas vezes Uma vez tocando guitarra e uma vez tocando violão Natan que tocou com vocês? Sim, o Natan que tocou comigo no System Exatamente Ele mesmo Não tá na banda mais Não, agora ele tá no Velotrol Ah, tá Aí ele foi pro Velotrol Com a magia do Velotrol é bastante... Legal Bastante cheia Aí ele teve que... Boa Aí você toca bem A gente é boa de tocar Eles serão requisitados naturalmente Serão requisitados, exatamente É uma consequência, né? É uma consequência natural, exatamente Que eu penso assim Legal O cara é bom Ele vai embora, ele vai voar no mundo É isso aí É isso aí E que venham outros, né cara Sempre A fila anda, né Nem sempre dá pra você manter, né Aquele grupo Mas cara Tá cheio de músculo bom por aí É Eu espero que É Todo mundo faça um som legal Que goste Deslanche carreira E canta Que você também canta no... É É É É Mais ou menos Né O lance pra mim de cantar É uma coisa muito recente Quando eu comecei a dar aula Que eu fui tocar a primeira vez com um aluno Eu fui tocar a música e eu fiquei Nossa, agora eu vou ter que cantar Porque você não vai saber onde é que tá a música Não vai entender Nossa, eu vou ter que cantar Comecei a procurar umas aulas Comecei a procurar umas coisas E comecei a me aventurar nesse mundo de cantar Mas antes era só uma coisa a mais pra me ajudar com umas aulas Eu lembro O Beto que agora toca de novo no System Quando o primeiro filho dele foi nascer Ele Ele não poderia fazer um show com a gente Um show em Sete Lagos Lá no Opinião Pub E aí o Breno foi fazer esse show com a gente Tocando guitarra Ele Toca bem pra caramba, resolve as coisas Sabe, ele sabia fazer alguns backing Sim Mas Como eu conheço o System há mais tempo Como eu já conhecia E eu já tive um System cover em Varginha Eu tive pra cá Ah, você já teve um System cover Eu já tive um milhão de bandas cover, cara Em Varginha Metálica também ou não? Metálica nunca, tá? Você acredita? Não Eu já vou lembrar uns de cabeça aqui E vai faltar um tanto Sim Desculpa gente Face No More Linkin Park O Dreamfielder que eu falei System Sim Tive uma época que eu toquei Kine cover É... Vai ter mais Se eu for lembrando eu vou falar Já vai E o Breno fez esse show com a gente Sim Eu já sabia cantar as músicas do System Porque eu gostava Mas nunca nada assim Profissional Sim Sim E aí Eu falei Não, beleza Vamos lá A gente faz o show Eu aprendo as letras Eu ponho algumas coisas no tablet Algumas letras que eu não lembrar E vamos E vamos embora Eu lembro que a semana Foi tenso assim Eu quase dormia Eu lembro que a semana que eu fiquei tenso E eu tô preocupado com o show Tocar É muito bom Cantar é muito bom Tocar e cantar junto É um pouco difícil Existem uns riffs que ele tem muita palma Tem muita coisa A fala é muito rápida Ele muda de voz o tempo todo Tem hora que ele tá no agul Tem hora que ele vai pro grave É gutural E o baixo moeno Aquele negócio todo A primeira semana eu fiquei meio Tenso Mas assim foi super natural Porque eu já ouço isso há tanto tempo Eu já conheço as músicas Eu já sei cantar porque eu gosto Então assim pra mim foi um processo natural Hoje em dia eu faço aula Eu tô aprendendo bastante coisa Como eu falei tem muita coisa pra aprender ainda Aula de canto Aula de canto Exatamente Tem muita coisa pra eu poder aprender ainda Mas hoje em dia eu já me sinto bem mais tranquilo Mais seguro poder cantar Até coisas diferentes existem Sim Mas no começo É algo que você pretende investir Que é o canto ou não? Você acha que vai ser uma coisa mais Cara Eu tô descobrindo a minha voz ainda assim Eu tô aprendendo como é que minha voz funciona Em que sejões ela funciona Em que sejões ela funciona Em meu timbre Eu tô aprendendo bastante coisa ainda Eu acho um recurso assim Muito legal e muito importante Porque por exemplo Eu consigo estudar música Às vezes na rua Sem instrumento porque eu canto Canto é uma coisa que me ajuda muito Em estudar percepção por exemplo Eu lembro que quando eu comecei a estudar Afinação e fui estudar percepção Assim de intervalo e coisas assim Começando a estudar harmonia Eu lembro que no começo Eu cantava bastante e tocava bastante Então eu fazia um negócio de cantar e tocar ao mesmo tempo Pra poder me ajudar a afinar Tanto na voz Quanto pra reconhecer os ouvidos Os intervalos de ouvido Isso é uma coisa que me ajudou bastante assim Porque eu posso praticar na rua Então eu ouço alguns sons Eu começo a imaginar melodia Eu começo a imaginar um tanto de coisa Aí você vai ficando meio louco né No meio da rua você canta erolando Fazendo barulho Nossa aí Galera te olha com a cara esquisita Mas assim Eu estudo bastante na rua nesse sentido Eu estudo só ouvindo música Às vezes eu já fiz isso bastante De tirar a música sem tocar com o instrumento Eu vou ouvindo a música e vou cantando E vou entendendo os intervalos Vou entendendo a harmonia Vou entendendo as coisas Tipo assim E minha voz me ajuda a entender isso Então tipo assim Pra mim a voz é muito importante Mesmo eu Estava começando a engatinhar assim O negócio de cantar Bom você ter falado isso cara Então ou seja É com ouvido basicamente Nesses casos Cara Se você está na rua Vou ficar em cima do muro de novo É ouvido Eu gosto muito de tocar de ouvido Mas eu gosto muito de saber a teoria do que eu estou fazendo No começo Eu tocava bastante de ouvido Quando eu entrei na faculdade Comecei a aprender a teoria das coisas Comecei a aprender coisas de harmonia Aprender coisas assim É... Eu gosto muito Quando eu vou compor Quando eu vou tirar alguma música Quando eu vou criar uma linha Eu gosto muito de cantar o que eu estou fazendo Eu gosto muito de Ouvir primeiro Pra depois achar o que eu quero fazer A teoria me ajuda no sentido de economizar tempo Porque eu ouço uma coisa na minha cabeça E as vezes eu já sei o que eu estou ouvindo Que tipo de escala eu estou ouvindo Que tipo de harmonia eu estou ouvindo Que tipo de passagem Quando eu estou fazendo Que tipo de passagem